Bom dia, gente! Tudo bem? Eu falei que eu ia fazer vídeo todos os dias, mas não fiz porque não tava fazendo nada tão legal assim Mas hoje a gente vai fazer coisas muito legais A gente saiu de Porto e vamos descer de carro até Lisboa Ficar uns dois dias em Lisboa, depois a gente vai voltar pro Porto de novo Então eu vou gravar tudo pra vocês verem O primeiro lugar que a gente parou foi Aveiros Aveiro, a cidade chama Aveiro E é muito bonito, tá bem frio também Mas enfim, fica aí pra você conhecer Aveiro junto comigo I know I should've done this Should've quit this long ago Can't stand another heartbreak But it's time to let it go It'd be easier for me If I turn away to play But there's something holding on In the way of being unknown Então, a gente pediu uma coisa que é muito tradicional daqui Que chama ovos moles de Aveiro É uma coisa durinha E dentro tem um doce de ovo É doce, eu achava que era salgado, mas eu tô... Eu não gosto muito de doce de ovo Mas esse é bom Eu gostei E essa coisinha em volta não tem gosto de nada Só o que tem dentro Achei bom A gente veio num restaurante que chama Pedro dos Leitões E esse restaurante é aberto desde 1941 E é o primeiro restaurante no mundo a vender leitão assado a bairradas Apesar de não fazer a menor ideia do que ele E a carta de vinho é um testamento É maior do que... Do que? Nem sei o maior do que Vou mostrar Assado A gente não pediu nada disso Só veio Olha que bonitinho Mas é meio engraçado O que que é isso? Borgado de doçado E o que que é isso? Um bolo que não tem glúten Uma massa de nozes e amêndoas Recheio de doce de ovos Cobertura de nozes Deve ser bom Nós chegamos em Lisboa E olha que coisa mais linda Aquilo é a estação de trem E olha que coisa mais linda E olha que coisa mais linda A gente tá, hein? O que que é o nome? Chiado Baixo chiado Baixo chiado É um bairro que tem um monte de vida noturna Várias coisas acontecendo e tal E é muito engraçado Aqui tem vários bares Aí tem os bares e tem o varal Assim, na porta do bar, sério Tipo, o varal está na porta do bar Sensacional Até agora eu achei Porto mais parecido com o Brasil do que Lisboa Lisboa é bem Europa E são nove horas da noite e tem engarrafamento na rua Então assim Eu tô com um tênis da Avans Assim, o solado dele é de borracha E eu tô escorregando como se não houvesse amanhã Tá chovendo, beleza Mas eu nunca vi disso na minha vida O chão vira um sabão Aí eu tô tentando não escorregar E todo mundo em volta também Tá escorregando Maurício e Gabriel estão aí Na mesma situação Aí a gente fica quase, quase Porque tá difícil A gente tava indo A gente tava no chado, não é? Oh! Quase que ele cai, sério É... Virou esqui isso aqui, né? Quero ver eu, câmera Que maravilha que vai ser Se não cair todo mundo A gente tava no chado A gente ia ver um show de fado lá Maurício, você tá zoando ou eu tô falando sério? Então faz de novo Ui! Quase que eu caio Bom A gente ia ver um show de fado Só que... Que é muito comum É muito típico, muito legal Só que é 30 euros Só pra entrar E aí você pode trocar por consumação Só que a gente já comeu um monte de... Porco Lá naquele outro restaurante Então pra gente não vale a pena, cara 30 euros pra mim é muito dinheiro Pra muita gente é muito dinheiro Pra maioria das pessoas é muito dinheiro Mas é muito dinheiro Então o que a gente tá fazendo? A gente tá indo pra um mercado grandão Que... Ai! Que me descreveram que é tipo um mercado Tipo o Italy Então a gente tá indo lá ver qual é O Maurício tava andando quase caiu Ai os garotos seguraram ele Ai na hora que seguraram assim Também ofereceram drogas Então assim Já é... Não aconteceu comigo Mas durante essa viagem Já é a terceira vez que acontece A outra vez foi em Porto Também dentro do supermercado Então eu acho que é uma coisa comum Mas assim, é assustadora Mas pelo menos a galera tranquila Que ofereceu Você fala não E eles ficam de boa também Falam nada Não tinha intimidade De nenhuma maneira Mas é bizarro Pra... Na meu ver é assustador Não tinha intimidade Música Qual é a nota da empada de frango? Empada de frango, quantas você já bebeu? Não, todas de frango são minhas. Mas é bom. Prova mais. Quentinho, porra, tá trocante cara. Sordo, trocadinho. E tipo se eu tiver com fome na pente salgada e que o salgado de água. Tinha isso no Natal, mas não era igual a esse. Cara, muito bom. Muito bom, tá muito quentinho e é muito gostoso. Eu descobri hoje porque aqui usam um monte de gema de ovo pra fazer doce. Porque eles precisavam, pode falar, não tem problema. Porque antigamente as freiras englomavam as roupas com as claras. E aí sobrava um monte de gema, eles precisavam fazer alguma coisa com a gema. Aí eles começaram a inventar vários doces com as gemas de ovo. Então é por isso. E é bom, eu não gostava de nenhum doce com ovo, nada disso. Mas agora eu gosto, pede. E aí a gente... E aí E aí E aí Tchau Então, vou acabar o vlog por aqui Porque Nem sei se tá muito grande, mas A gente andou de carro aberta Então, talvez não esteja muito grande Mas tô achando que eu vou gravar muito amanhã Então, pra não ficar um vlog gigantesco Vou acabar esse por aqui E amanhã a gente vai andar o dia inteiro em Lisboa E eu vou mostrar tudo pra vocês Desde o início do meu dia até o final Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo Eu espero realmente que vocês tenham gostado Curta o vídeo, se inscreva no canal Até a próxima, beijo, tchau